E faz ela chamarra, uma fogueira, uma chinoco, uma chaleira, uma saudade, um mate amargo E a pionada arrebassando o trago, noite cheirando a querência das tertulias do meu trago Uma chamarra, uma fogueira, uma chinoco, uma chaleira, uma saudade, um mate amargo E a pionada arrebassando o trago, noite cheirando a querência das tertulias do meu trago Mergulha é o eco das vozes, perdidas num campo afora, antiga brotando livre, novo prenúncio de aurora É rima sem compromisso, julgamento ou castração, onde se marca o compasso do bater do coração Uma chamarra, uma fogueira, uma chinoco, uma chaleira, uma saudade, um mate amargo E a pionada arrebassando o trago, noite cheirando a querência das tertulias do meu trago Olha a nossa platéia, que linda! A platéia mais alegre do Brasil! Eu sou uma prenda à distância, nascida lá no galpão E aprende desde criança a honrar a tradição Meu pai era um gaúcho, que nunca conheceu luxo Mas viveu folgado, enfim E quando alguém perguntava o que ele mais gostava O velho dizia sim Vamos cantar junto! Churrasco e bom chimarrão Vandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco e bom chimarrão Vandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer E é dois pra lá e dois pra cá E foi assim que aprendi A gostar do que é bom A tocar minha corjona E cantar sem sair do tom Ser amiga dos amigos Nunca fugir do perigo Meu velho pai me ensinou E eu que vivo a cantar E eu que vivo a cantar Sempre aprendi a gostar Do que o meu velho gostou Vamos cantar o que é? Churrasco e bom chimarrão Vandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco e bom chimarrão Vandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Bem no estilo dos bailes lá do sul Saí da minha fazenda E me soltei pelo pago E hoje eu tenho um gaúcho Para me fazer a pago E quando vier o piacinho A lhe enfeitar nosso aninho Mais alegria vou ter E se ele me perguntar Do que se deve gostar Vou com o meu pai e vou dizer Canta junto, quero ver Vai lá Churrasco e bom chimarrão Vandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco e bom chimarrão Vandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Tá lindo! As moças são um show, gente!